Oxe, cadê meus adesivos, véi? Ô, professor, roubaram meus adesivos todo dia aqui, mano, ó, na moral mesmo, véi, ó, os moleque... Caralho, mano, desenharam uma rola na capa do meu caderno aqui, mano, olha isso aqui, véi. Ah, não, meu caderno tava novinho, não, véi, ah, não, mano. Cadê minhas canetas agora, mano? Pô, já levaram bem minhas canetas, véi, ah, não, ó, na moral mesmo, só... Ô, professor, tem ninja nessa sala aqui, é que roupa e ninguém vê, é, ó. Ah, não, mano, ó, para de brincadeira aí, véi, devolve minhas roupas...